Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, dona, eu não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. Não, não, não. E no céu, começará a nossa felicidade. Nada disso, eu não posso morrer, dona. Fira isso pra lá. Eu não posso morrer. Eu tenho o filho pra cuidar, como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Pera, por minha causa não. Você tá bebendo porque quer, hein? Aí, não vai morrer. Tá vendo que quer morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Senhorinhas, queiram fazer o biseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada, não. Ela tá dormindo. Então o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não, não fale assim. Todos aqui a respeitamos muito. Dona espinafra, vire buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. O senhor sabe muito bem que espinafra é o nome da dona Nenê. Ah, dona Nenê também chama espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. Ih, eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Você tá perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou que nem o senhor, seu Vigar. Eu também desejo pra ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas, afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá. Eu? Sim. Ih, tá escurecendo meus olhos, gente. Ah, meu Deus, que eu vou cair aqui. Ah, me segura que eu vou cair. Ah, ai, ai, ai. Não esfregue aí que eu tenho cóceca. Ah, meu Deus, não enxergue mais nada. Ai, ai, ai. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu quero respeito comigo. Eu quero respeito. Eu sou um homem casado. 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 Segura. Segura, meu Deus, segura a véia aí. Segura a véia. Vamos, corre aqui. Isso. Você é um homem sem alma. A iludiu até agora. Ai, Cristóvão Colombo, eu não iludi ninguém, meu Deus. E você também. E vem estar brigando comigo, porque não vai ajudar a esfregar a véia. Que vergonha, meu Deus. Vamos embora. Dona Espinafra, Dona Espinafra. Calma, filha, calma. Oh, fora. Fora de minha casa, seu ingrato. Fora. Não está ouvindo? Fora, seu conquistador barato. Caralho, já está saindo do carro. Ela já está melhor. Qualquer coisa, só nos avisar. Vamos, seu padre. Pro patrão, já acordou? Não. Ela pediu que eu chamasse assim, o senhor se levantar. Então não chame, porque eu estou muito aborrecido com o que aconteceu. Aborrecido? O senhor não devia ter feito isso. Mas não fui eu que fiz, né? Ouvi suas palavras. Não vou resistir a esta separação. A senhora Leandro foi a culpada. Se me compreendesse, nós podíamos ter amizade a vida inteira. Mas, meus amangos, por isso chorei e pensei a noite inteira. Está vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma força para chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um porco. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, dona, não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Hã? Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. Não, dona. E no céu, começará a nossa felicidade. Nada disso, eu não posso morrer, dona. Fira isso para lá. Eu não posso morrer. Eu tenho o filho para cuidar. Como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Espera lá. Por minha causa, não. Você está bebendo porque quer, hein? Não vai morrer. Está vendo que quer morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Ah, meu Deus. Agora, beba o seu. Chega. Agora que entortou o penico. Beba. Não, não vou beber, não. Não tem perigo. Está docinho. Não, não é. Está docinho. Então, beba os dois. Jota. Eu vou morrer, Jota. Mas a senhora não estava querendo. Eu vou morrer, Jota. Foi morrer. Eu não quero que ninguém morrer. Eu vou, Jota. Eu vou embora porque eu não posso ver a gente sofrer. Amanhã eu bordo o dia inteiro. Jota. 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 Corra. Chame o médico. E avise o delegado que o Jota me envenenou. Corra. Corra. É de manhã vou trabalhar.